Alô malta, bom dia, boa tarde na realidade Sejam muito bem vindos aqui a mais um vlog Então, os ultimos... Vasco também está a zerar o lado Os ultimos vlogs... Olá! Olá! Quem é o bebê mais fofo? Vasco também está a zerar o lado Os últimos vlogs Ah! 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 3 semanas Faz umas 3 semanas O Vasco está a dar o seu feedback também Estamos a adorar, honestamente eu tinha imenso receio Já tinha partilhado aqui com vocês Porque nunca tinha vivido Não sei se vou conseguir gravar Nunca tinha vivido assim longe Do centro Estou destruído Estás bem? Agora está um bocadinho farto desta viagem E basicamente Estamos a adorar Está a ser ótimo Temos natureza, temos ar puro Temos assim... Mais calma no nosso dia a dia Mas por outro lado, temos todos os serviços relativamente perto Temos conhecido restaurantes novos Sítios novos onde podemos tratar de nós Onde podemos fazer outras coisas E portanto tem sido ótimo Neste momento estamos a caminho da Iriçera Vamos almoçar com os nossos vizinhos e com o Vasco Vamos a um restaurante onde Nós já fomos os 3 há uma semana e tal Foi no feriado Que é o Dog House Iriçera Que é muito bom Fica aqui a dica Já tinha deixado no Instagram Mas é muito bom Comida boa Um espaço assim Dog Friendly E nós gostámos muito E por isso vamos voltar E é isto malta Entretanto quando chegarmos a casa Vou-vos mostrar como é que a casa está Porque vocês viram a casa vazia Viram o vlog em que nós pintámos a parede da cozinha Que era verde e pintámos de branco Mas ainda não viram a casa com as nossas coisas Mobilada Na realidade também ainda não está Mobilada com as coisas que nós queremos Para esta casa atual Portanto o que nós fizemos foi Trazer as mobílias As coisas que tínhamos na outra casa E colocar aqui Portanto a casa ainda está assim Não sei não está bem com a personalidade que nós queremos Porque esse projeto de desenho está a acontecer ainda Mas pronto Mas já estamos completamente instalados E por isso também vos quero Ah era aqui João Sim a aldeia do Zé Franco Não sei se vocês conhecem mas eu vinha aqui muito quando era miúda E assim voltar um bocadinho à infância É bonito porque também quero trazer aqui o Vasquinho um dia Mas pronto nós vamos a ir e ser Então é isso Quando chegarmos a casa vou-vos mostrar Como é que a casa está Para vocês também ficarem a pare E isto malta já vos mostro um bocadinho do almoço Da ir e ser um beijinho Está aqui o Johnny Está lá atrás o Vasco Imagina não sei se vocês fazem isto Mas eu vou dando coisas ao Vasco então Neste momento estão ali Mil brinquedos O casaco burido dele Enfim não está um bocadinho forte desta viagem Não é bebê? É sim senhora Olá Olá O que é o bebê mais burro? O que é o bebê mais burro? O Vasco tem que andar de burro Ju Ah 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 Então, alô malta, alô, está cheio de sono, vamos já embora para o Vasquinho dormir. Tivemos a almoçar no Dog House, comemos aras de cebola, asinhas de frango, humus, pedimos um ovo mexido para o Vasquinho, comemos mais o quê? Nós comemos batata doce frita, um queijo de cabra incrível com mel e nozes. E é assim, uma mãe sempre com coisas atrás, não é verdade? O casaco do menino. Estou cansada, temos aqui a subir a rua. Deixámos o carro num parque, estava difícil de arranjar estacionamentos. E pronto, depois fomos ali ao centro da Vila B Café. O Dog House também fica bem no centro. Fomos a uma lojinha de bijuteria, que acho que é biju. Oi! E vamos agora embora para casa. Eu já vos vou mostrar um bocadinho como é que está a casa. Ainda por cima ontem tivemos a arrumar o QB, porque como é B a casa nunca fica muito arrumada, mas pronto. E tiveram lá a limpar a casa e tudo. Portanto, depois já mostro aqui um bocadinho. E é isto, não é Vasco? Olha os tios do YouTube. Tchau! E há bocado, quando estava a gravar o Vasco no carro, ele agarrou no telemóvel. E depois mandou o telemóvel para o outro lado do carro. Portanto, depois já não consegui gravar mais nada. Mas pronto, fica à intenção. Até já! Então, já estamos em casa. Da-da-da. Vasco faz da-da-da. Quando quer alguma coisa, vamos partir agora o pajama ao Vasco. Mas ele ficou assim, encostado ao João. Tão querido. Está ali um body. Está aqui o pajaminha dele, que é este bem quentinho. Mesmo fofo. E pronto. Um pouco de caos nesta casa, não é? Porque não está assim tão... Depois aqui temos este cantinho que acabou por ficar o cantinho do Vasco. Fiz-lhe um túnel também para ele brincar. Tem o triângulo dele que vocês já conheciam. Tem ali um carrinho com brinquedos. Aqui, enfim, algumas caixas que ainda não conseguimos arrumar. Depois aqui está a nossa mesa de jantar. Ali algumas jarras, fotografias. Mas enfim, como eu disse, a sala ainda não está totalmente pronta. E pronto. Aqui temos a entrada que... Olhem, nós vamos aproveitar para pendurar aqui coisas. Mas vejam bem como nós ainda há coisas que ainda estão assim, embaladas. Aqui já temos alguns sapatos. Aquele caos normal. Aqui também temos imensas coisas. Depois, claramente que este armário já está cheio. Aqui temos assim algumas caixas. Aqui também temos coisas que nós precisamos que sejam arrumadas. E ali na última temos os sapatos, os fatos de surf do João. Aqui, como viram no último vlog, a cozinha ficou branca. Acho que ainda não tinham visto o nosso frigorífico. Aqui, enfim, continuamos a arrumar... E acho que vamos continuar a desempacotar e a arrumar caixotes e coisas. Porque ainda não tivemos essa disponibilidade de fazer tudo, não é? Pronto, agora ia tratar desta luz e destas coisas. Portanto, desculpem aqui a bagunça, mas temos mesmo que tratar desta luz. Tenho também aqui uma máquina de roupa por estender. Pronto, entretanto também já temos máquina da roupa. E já temos aqui a máquina da luz também, que por acaso não tem aqui a luz. Só tenho aqueles pratos para lavar. E é isto, malta, vou-vos mostrar lá dentro. Então, o nosso quarto é assim que está, por enquanto, bastante minimalista. Temos ali só o espelho, aquela cadeira. Oi, isto desfocou. E temos o nosso colchão no chão. O Vasco dorme connosco e, portanto, faz todo o sentido para nós. Comprámos apenas um tapete de juta e, pronto, temos assim o colchão. E eu queria falar-vos um bocadinho deste colchão, que é maior do que o colchão que tínhamos noutra casa. É um emo original e é um colchão bastante confortável. É o mesmo que nós temos no Alentejo e, portanto, fazia imenso sentido visto que adoramos ter um aqui nesta casa, que é onde dormimos todos os dias. E estamos bastante, bastante, bastante felizes com a nossa escolha. Aproveitámos e pedimos também aqui as almofadas Diamond e são inacreditáveis. São mesmo, mesmo, muito confortáveis. E, eu não sabia, mas a Emma tem também roupa de cama e, portanto, pedimos a capa de Adredom e as fronhas das almofadas neste tom, que é assim muito bonito. E assim ficámos com o conjunto igual e estamos mesmo muito, muito felizes. Aqui, sobre a Emma, eu vou deixar o meu código de desconto, que é SandraSYT, mas eu vou deixar aqui, que dá 5% em todo o site e nós estamos mesmo muito felizes. Eu já tinha falado aqui há uns tempos que escolhemos o emo original para o Alentejo e ficámos muito, muito satisfeitos e, com mudança de casa, pensámos, não, o quarto é maior, obviamente podemos pôr um colchão maior, assim dormimos os três mais confortáveis, com mais espaço e a nossa primeira opção foi contar com a Emma outra vez, porque já tínhamos mão de alentejo e quando estamos confortáveis com alguma escolha faz sentido, não é? Seguir a mesma escolha, porque já sabemos que vai dar certo e, portanto, é um caminho seguro. Estamos muito contentes tanto com a colchão como com as almofadas e também com a roupa de cama, que eu confesso, não sabia que existia. Não há apenas esta cor, há mais cores, portanto é uma questão de vocês irem ao site, eu vou deixar o link também na descrição. Não temos nenhuma razão de queixa, claro que com o bebé todas as horas de sono que dormimos importam porque vamos acordando algumas vezes, umas noites mais, outras vezes menos, mas damos imenso valor e imensa importância ao tempo de sono que temos e estamos muito contentes com a nossa escolha, portanto fica aqui a dica e vou mostrar-vos agora o resto da casa. Claro que o meu armário já está assim cheio, até dizer mais não, eu acho que vou aproveitar aquela parte para colocar caixas de roupa, mas eu ainda estou na troca de roupa, sabem? Colocar a roupa de outono, inverno e, portanto, ainda estou nessa luta, mas já teve bastante pior, isto já teve tudo vazio, portanto para mim já ter algumas coisas arrumadas é assim já evolucionado. Pronto, isto aqui é a nossa casa de banho, vocês já tinham visto, é uma casa de banho normalíssima, portanto também não tem assim grande coisa para mostrar. agora, o quarto que falta mostrar-vos é o quarto que um dia vai ser do Vasco, mas este ainda não chegou neste momento, é o quarto onde os vão estar a trabalhar e onde temos as coisas que ainda não conseguimos arrumar, porque nós fizemos a mudança toda no mesmo dia, eu na altura acabei por não partilhar aqui, mas foi assim, numa tarde mudámos tudo, arrumámos a cozinha toda, pusemos as cadeiras, a mesa, fizemos a cama, portanto nós num dia acordarmos na outra casa e já adormecemos nesta, percebem? Foi assim, super, super, super exaustivo, com o bebê a depender 100% de nós, portanto obviamente nós ainda não temos tudo arrumado, mas tendo em conta que só passaram 3 semanas acho que até estamos num bom caminho. Portanto, não se assustem com este quarto, no entanto, é assim em divisão da casa que está mais desarrumada, porque é onde tivemos que colocar tudo aquilo que ainda não conseguimos arrumar. Pronto, vai ser o quarto do Vasco, aliás, a cómoda dele que veio da outra casa está aqui, mas pronto, está aqui uma pilha de roupa para arrumar também. Este armário também já tem imensa coisa do João e tem outras coisas ali por arrumar, este candelheiro, por exemplo, é para os meus pais, aqui tem roupa do Vasco pendurada e pronto, aos poucos estamos assim a arrumar tudo. E como eu estava a dizer, as coisas que ainda não conseguimos arrumar estão de facto neste quarto, mas é apenas isto, tendo em conta que tínhamos toda uma casa em caixotes e pronto, vamos abrindo um caixote quando temos a oportunidade ou quando o Vasco está a dormir ou à noite, mas confesso, não é assim muito fácil, mas pronto, acho que estamos num bom caminho. Oh amor, queres um petit gato? João? Apetece-me imenso, um doce, tipo imenso, nós comprávamos petit gatos de leite condensado. Amor, queres um petit gato? Quinaro? Para ser? Olá, Olá bebé, CapOST 예쁜, Olá! Cu-Cuu! Seu lindo, queres vir à mãe? Quê que ficou? Quem este bebé? Quem é este? Olha, queres vir fazer petit gatos comigo? Não? Não, foi a vida dela. Sempre com um desejo de doces. Não sei porquê. Mas é assim, então olhem, são estes. Doce de leite. Vou fazer e já vos mostro. Pronto, é assim que estes ficam. Parece mais uma panqueca. Eu não sei, eu acho que é mesmo dos petigatos em si. É isto, malta. Depois do deitar já venho aqui rolar mais um bocadinho e terminar este foco. Bem, malta, o Vasquinho já está a dormir e queria só vir aqui dar-vos um beijinho. Agradecer por terem visto o vídeo. Não se esqueçam de me seguir também no Instagram, senhora.oficial E aqui no Youtube, deixar sugestões de vídeos, subscrever o canal, ativar o sininho. E é isto, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. E aí